E aí, pessoal? Boa noite! Sejam bem-vindas a mais uma live aqui do Cantinho da Nutri. E hoje tem convidada especial, hein? Doutora Gil Ferreiro. Gente, a Gil tá muito nervosa. Vai ser a primeira live dela. É a segunda vez que isso acontece, né? Com a doutora Viviane da Endoquale. Também era a primeira live da profissional aqui com a gente. Então, eu quero que vocês recebam a Gil com muitos corações. E com essa tela aqui muito colorida. Combinado? Gil, eu sei que você já tá aí. Eu preciso só que você peça para entrar aqui na live. Pra eu poder autorizar você, tá bom? Tem algum botão aí que aparece pra ti na sua tela. Onde você solicita permissão pra falar aqui ao vivo. E aí, eu te autorizando, a nossa tela vai ser dividida. E aí, o pessoal vai ver nós duas ao mesmo tempo. A Gil aqui. Vamos ver se eu consigo chamar ela. E hoje, gente, vamos falar sobre um tema muito importante, hein? Relacionado ao tratamento da síndrome do ovário policístico. Que é o benefício do pilates. Seja bem-vinda, Gil. Oi, gente. Tudo bem? Tá respirando? Tô. Calma. Como o cara falou, tô um pouquinho nervosa. Mas vamos firmes e fortes aí. Olha só, a galera tá te recebendo com muitos corações. E com uma tela muito colorida aqui. Pra você se sentir amada e acolhida. Ah, obrigada, gente. Elas são umas roupas. Fica tranquila, tá bom? Perfeito. Ninguém morde, né, gente? Ninguém vai morder a Gil. Gil, se apresenta pro pessoal. Perfeito. Então, oi, gente. Boa noite. Eu sou a Gil Liana. As pessoas me chamam de Gil. Eu sou fisioterapeuta. Sou formada há quase 10 anos. E como tem hoje hoje pilates, eu sou estrutura de pilates desde 2013. Já faz um pouquinho de tempo já, né? 7 anos, né? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Indo pro sétimo. E a Gil, gente, ela é a pessoa que resolve minha dor nas costas. A louca, alucinada, que fica a hora no computador, sabe? Fazendo live, segurando o celular lá, assim, aqui pra pegar uma boa iluminação e tal. Aí a Gil que faz a resolução das coisas aqui, nos trapézios e tal. Quando a Carol tá com dor, ela dá uma chamada e a gente corre, né? É, nós corre, nós corre. Olha só, gente. Aqui é de São Paulo. Essa belezura fica por perto, viu? O bairro de Moema, aqui em São Paulo. É o Balance, né, Gil? Balance Pilates. Isso. Balance Fisioterapia. Fisioterapia. A gente tá no Instagram também, como arroba Balance Fisioterapia. Se vocês quiserem depois procurar a gente, estaremos com todo prazer pra atender vocês. Estamos em Moema e na Vila Clementina, próximo Hospital São Paulo. Mas, vamos lá conversar um pouquinho? Vamos. Bom, pra quem tá chegando aqui pela primeira vez e também não me conhece, ou pelo menos nunca me viu ao vivo, né? Só acompanha aí os meus posts. Meu nome é Carol Faria, sou nutricionista. Sou portadora do síndrome do ovário policístico há 19 anos. Então, são quase duas décadas aí. E já sofri a maior parte do que vocês provavelmente estão sofrendo aí. Cedro de cabelo, acne, excesso de pelos. Eu já tive tudo isso ao mesmo tempo. E há cerca de quatro anos eu trabalho ajudando mulheres que também têm síndrome do ovário policístico. A terem um tratamento mais natural e de verdade. Que não vai só resolver os seus sintomas, mas que vai sim na causa do seu problema. E a convidada especial de hoje, que é a Gil, veio aqui pra falar um pouquinho de algo que é fundamental. Quem já me acompanha aqui há bastante tempo, já viu as minhas lives e tal, sabe que eu falo muito dos quatro pilares do tratamento verdadeiro da SOP. Quais são esses quatro pilares, gente? A alimentação, a prática de atividades físicas, o manejo do estresse e da ansiedade e a melhora do sono. E o pilates, ele pode atuar em três desses pilares. Ele atua na própria, óbvia, atividade física. A Gil vai explicar um pouquinho aqui pra gente sobre isso. E ele também é uma boa estratégia de manejo de estresse e de ansiedade. E vai ajudar na melhora do sono. E muita gente me pergunta, poxa Carol, mas eu faço tudo tão certinho na alimentação, mas estou sedentária. Isso faz mal? Gente, você não senta numa cadeira de três pernas, né? Então não levem o tratamento da SOP como só um dos pilares ou só dois dos pilares sendo muito bem feitos e os outros esquecidos. Quando a gente fala que são quatro pilares é porque são quatro pilares de verdade e eles têm a mesma importância no tratamento. E muita gente fala que odeia treinar, que odeia academia, que odeia musculação, que não suporta aquele povo marombe e tal. E o pilares é uma excelente opção pra vocês, né? Que não tem tanta familiaridade com a academia, que não quer de repente ganhar massa muscular, ficar fortando, marombado e tal. E a Gil vai falar um pouquinho pra gente de como o pilares pode ajudar as portadoras que têm síndrome do ovário policístico e que estão precisando de uma forcinha aí no tratamento. Bora, Gil? É com você. Bora, obrigada. E se por acaso eu falar um pouco difícil, alguma coisa que vocês não entenderem, vocês podem perguntar que eu repito e tento traduzir de uma forma mais fácil, tá bom? Ah, fica tranquila. Eu falo difícil o tempo todo e elas sempre pedem que entendem. Ah, fechado, então. Então, como a Carol já introduziu e já falou, e ela sempre levanta a bandeira, que o exercício físico é de extrema importância, e eu também acredito nisso, pra tratamento de inúmeras doenças, da maior parte possível. Eu sou fisioterapeuta, então eu trabalho com exercício físico na cura de doenças ou no controle de doenças. E o pilares, ele é uma solução muito boa, porque ela não vai trabalhar só o corpo, ele vai trabalhar a mente também. E eu vou explicar como que ele trabalha dessa forma. Então, antes da gente começar a explicar e falar mais sobre o pilares, eu preciso falar pra vocês o que é o método, de onde surgiu, quem que criou, pra dar um contexto pra isso. Então, o pilares, ele surgiu com um alemão chamado Joseph Pilates. Ele, assim como eu e a Carol, ele também acreditava que o exercício físico pode controlar e curar doenças. Ele era uma criança muito doente. Ele tinha bronquite, asma, ele tinha ractismo, febre reumatóide, enfim, ele tinha muitas doenças. E ele começou a praticar exercícios físicos. Ele praticava yoga, boxe, natação, mergulho. E ele controlou essa doença, essas doenças todas que ele tinha, através do exercício. Eu até separei uma frase que ele fala, que é assim. Eu devo estar certo. Nunca tomei uma aspirina. Nunca perdi um dia em minha vida. O país inteiro, o mundo inteiro, deveria fazer os meus exercícios. Eles seriam mais felizes. Então, só com essa frase, a gente já percebe o quanto... Imagina, não tomar uma aspirina é algo que a gente toma banalmente. E ele conseguiu tudo isso com exercício físico. Se caso um dia vocês tenham curiosidade pra ver quem foi o Joseph Pilates, põe no Google, Joseph Pilates, e vocês vão ver que ele era um velhinho sarado, assim, bonitão. É. E tudo isso graças ao Pilates. Que os laços maridos não escutem. Mas, é. Aquele abdômen dele era coisa de outro mundo. Gil, se controla. Bom, vamos lá. Voltando ao Joseph. Ele era judeu. E por ser judeu, lá no começo do século XIX, lá nas guerras, ele foi preso num campo de concentração. E ele aproveitou que ele tava no campo, meio sem fazer nada, e resolveu testar os exercícios dele. No caso, seriam os exercícios de solo, que ele só usava o movimento mesmo. E ele surpreendeu. Porque no campo de concentração que ele tava, ele teve ótimos resultados. Tanto que, é, uma onda de gripe pegou todos os centros de concentração, e o dele, as pessoas não ficaram doentes. Elas não pegaram essa gripe. Então, é, isso mostra o quanto é eficaz. E também, com o passar da guerra, ele começou a atender os feridos de guerra, com o material que ele tinha. Ele pegava as molas de colchão, pegava as camas, pegava cadeira de rodas, e transformava em equipamentos, que são muito parecidos com os estúdios de pilates que a gente tem hoje, pra tratar essas pessoas. E esses feridos de guerra se recuperavam muito rápido, muito mais rápido do que os outros que eram tratados convencionalmente. E vocês aí, reclamando que não treinam porque não tem academia, que não treinam porque não tem dinheiro pra investir nisso, que não tem equipamento XPTO, né? E o cara lá, treinando no campo de concentração, com as cadeiras de rodas, molas dos colchões e tudo mais. Então, olha só, a primeira lição da live de hoje, né? Todo mundo pode, todo mundo consegue. E com um colchonete ou um tapetinho no chão, você já consegue praticar pilates, viu? Que é o pilates solo, não precisa ter equipamento. O pilates é nível tratamento pra SOP, né? Pra gente conseguir extrair esses benefícios pro tratamento da SOP, não precisa ser o pilates de estúdio, onde a gente tem o equipamento. Pode ser aquele pilates que a gente faz no chão, em cima de um colchonete, né? Exatamente. Exatamente. Os exercícios, o pilates foi criado na década de 20, e ele foi principalmente, começou com os exercícios de solo, que a gente faz no chão. Com solo, porque sozinha, só com a força do corpo. A gente hoje em dia tem os acessórios, a bola, o elástico, enfim, mas só com a sua força do corpo já tem diferença. Eu quero perguntar pras meninas aí, alguém já praticou ou pratica pilates? Boa, coloquem aqui nos comentários pra gente. Vai demorar um pouquinho pra elas responderem, mas a gente pode ir dando seguimento. Relaxa, tá bom. Muito bem, há duas semanas, tá? Há duas semanas, já estava presente a live de hoje, né? Sim, viu? Muito bem. A Tati falou que não. Gente, eu vou aproveitar enquanto vocês estão respondendo aqui pra falar um pouco da minha experiência com pilates, tá? Eu sempre fui da maromba, tá? Eu sempre gostei da musculação, de puxar ferro, de ficar fortona e tal. Ter coxa grossa, bumom grande, braço forte, nunca foi um problema pra mim, foi sempre algo que eu gostei. Só que a minha melhor, assim, a minha melhor fase estética, digamos assim, a fase que eu estava com o meu melhor corpo, foi uma época que eu fazia, assim, a musculação, todos os dias, como eu sempre fiz. Mas eu fazia pilates três vezes por semana. E por que eu comecei a fazer pilates? Foi até uma história engraçada. Eu trabalhava na academia, porque na época eu já era formada em nutrição, mas eu estava estagiando como educadora física, né? Na faculdade de educação física. E dentro dessa academia eu tinha um estúdio de pilates. E a fisioterapeuta de lá, já sabendo as dores das minhas costas, que eu tenho desde sempre, ficou fazendo bullying pra mim, até que eu aceitasse fazer um raio de mala com ela. E aí eu fui, tipo, na maior despretensão do mundo, falando assim, cara, eu vou odiar esse negócio, porque esse negócio é muito parado, esse negócio não combina com força. Tipo, você nem soa, né? Fazendo pilates. Imagina! Então eu vou só pra ela ficar quieta, parar de me aloprar, e depois eu vou dar seguimento na minha vida fazendo a musculação que é o que eu gosto. E aí, em resumo, eu morri na primeira aula de pilates. Morri mesmo, assim, né? Meu, é muito, tipo, te cansa de verdade, assim. Então você começa a descobrir que você tem músculos que você achava que você não tinha em lugares que você não lembrava que existiam. E aí, depois disso, eu comecei a fazer mais frequentemente. E eu fiz aí por volta de um ano, mais ou menos. E nesse um ano, eu comecei a gostar, realmente, do pilates. Foi o ano que eu menos tive dor nas costas. Foi o ano que eu mais tinha disposição, que eu melhor tive postura. Então, assim, foi uma experiência muito boa. Por que eu não faço hoje? Safadeza! Meu marido tá olhando aqui pra mim, dando risada, né? Olha lá o Luiz Nunes, gente. Dá tchau pra ele. Tá dando risada. A Gil também, nessa hora, deve estar, né? Adorando o que eu tô falando. Mas, assim, o pilates é bom. E eu posso falar porque eu já fiz. E a gente viu que muita gente aqui colocou... E quem dera fosse só um alongamento, né? Como as pessoas imaginam. A Gil fugiu, gente. A Gil saiu da live. Gil, volta, Gil. A gente quer você. Deve ter caído a conexão, mas eu vou chamar ela aqui de novo. Vamos ver. Gente, foi tanta emoção, né? Eu falando sobre o pilates, que a Gil saiu fora. Seu correio, fugiu. Vamos ver. Não fugia aqui. Deu uma travadinha aqui, mas estou aqui firme e forte. E você nem sabia dessa história, né? Minha com o pilates. Eu acho que você me contou uma vez que eu estava passando os meus exercícios de pilates, né? Porque você estava com dor nas costas e você estava reclamando. Então, assim, é bom, tá, gente? Eu sou testemunha. Me perguntaram aqui se é parecido com a musculação. É diferente porque o estímulo que você oferece no pilates é diferente da musculação. Na musculação, você vai buscar hipertrofia, que é crescer, ficar grande. No pilates, você ganha uma definição. Sabe quando você quer ficar forte, mas não quer aparecer forte, mas você está forte. Aquele músculo fica definidinho, desenhadinho. Quem consegue isso é o pilates. É bem legal. Depois, gente, da live, eu vou postar aqui uma foto das minhas costas quando eu fazia pilates. Cara, é um negócio, tipo, terrível. Se liga só. Depois da live, eu posto a foto e marco a Gil para ela ver também. Isso aí. Bom, vamos continuando o que a gente estava conversando. Então, o pilates, ele surgiu na década de 20. Faz um tempão já, né? E o pilates antigamente era chamado de centrologia. Que ele considerava que era o controle consciente dos movimentos do corpo. A gente tinha consciência dos movimentos que a gente fazia. Sim, perguntaram se queima caloria. Queima sim, tá? Queima muito. Também ajuda no emagrecimento. Gente, queima muito. É muito louco. Então, o pilates, ele é baseado em exercícios de concentração, força, mobilidade, através de exercícios específicos. Mas assim, que exercícios, né? Só chegar lá e fazer o que dá na cabeça? Não. A gente tem uma gama de exercícios. Começaram com 34 exercícios que o pilates criou, que são os básicos. E aí, a gente vai adaptando também com bola, com elástico, com o próprio estúdio, com os equipamentos, enfim. Mas, para praticar o pilates, a gente tem seis princípios que seguir. Que é a base do pilates. A gente pode trabalhar o pilates. A gente pode fazer os exercícios de pilates, mas sem trabalhar esses princípios. Mas a gente não pode falar que a gente está trabalhando o pilates em si, sem trabalhá-los. Então, eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre cada um desses princípios, que vocês vão entender. E muitas das dúvidas que vocês têm vão ajudar. E também, no finalzinho, quando eu explicar como o pilates junta com a SOP, vai ficar mais fácil. Então, o primeiro princípio que a gente tem é a respiração. E talvez é um princípio mais importante do pilates. Sem te parar bem, pensar... Vocês já repararam como você respira? A forma que você respira? Se você respira curto, longo, se usa mais a parte de cima do pulmão, ou usa mais a barriga. Já pararam para reparar como vocês respiram? Se um dia vocês fizerem esses testes, vão ficar impressionados. Porque a gente respira muito errado. Eu sou um exemplo disso. Eu sou respiradora oral. Eu não respiro pelo nariz. Só durante o pilates. E são coisas que dificultam e atrapalham o nosso dia a dia e nossa consciência corporal como um geral. Então, na respiração do pilates, que ele se baseou na respiração do yoga, a gente puxa o ar pelo nariz de uma forma profunda, mas sem ser forçado. Então, eu vou puxar forte. E eu vou soltar pela boca, naturalmente. Eu só abro a boca e deixo o ar sair. Então, eu vou demonstrar rapidinho. Eu puxo o ar e eu abro a boca e deixo sair. E isso eu vou usar durante todos os exercícios. Eu vou puxar o ar na parte que o exercício é menos intensa e vou soltar o ar na parte que o exercício é mais intenso. Eu gosto muito de exemplificar. A Carol me conhece. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu vou fazer o exercício de levantar o braço. Na hora que eu levanto o braço, é a parte mais difícil do exercício. Então, eu puxo o ar parada e quando eu levanto o braço, eu solto. E na hora de descer, eu puxo de novo, preparando para o outro. E solto. Então, a respiração do pilates, ela vem e tem que ser... Uma repetição tem que ser o tamanho de uma respiração. Isso a gente vai aprendendo. Porque se a gente respirar normalmente, a gente respira só pelo nariz. Ou só uma respiração, respira errado. Então, a gente tem que sempre entrar dentro dessa uma repetição, uma respiração. E a Thay, enquanto você está falando, a Thay Ná fez uma observação que eu acho que é até interessante. Ela falou que se não fossem esses princípios, o pilates não seria pilates, seria ginástica. E faz todo sentido, né? É o que diferencia. E, gente, isso é extremamente importante porque hoje em dia a gente vê cada absurdo na internet, né? Tipo, pessoas que não têm especialização em nada, que não são estudiosos da área, querendo usar, sei lá, técnicas ou exercícios de uma determinada modalidade, como é o pilates, sem ter o conhecimento da base, sem ter o conhecimento da estrutura. E aí vira uma coisa que, além de não trazer benefício, ainda pode fazer mal, né? E para uma de vocês que comentou sobre a coordenação, gente, eu tenho zero coordenação, tá? Eu sou boa como nutricionista e tratamento dá top, mas eu tenho zero coordenação. E o pilates ajuda muito nisso, né, Gil? É algo que a gente treina e que a gente aprende. Sim. Sim, ajuda muito porque a gente vai aprender a coordenar o movimento, a contrair o músculo certo. Existem exercícios de coordenação dentro do próprio método pilates, enfim. Mas da respiração ainda, a respiração, a gente respirando dessa forma, a gente vai relaxar, que já entramos naquele começo que a Carol falou. Então, é uma das coisas que ajudam, que relaxam. Quando a gente está nervoso, qual a primeira coisa que falam para a gente? Eles vão falar, respira, né? Calma, respira. É isso aí. A gente respira e vai seguindo o exercício. E, além disso, o pilates vai ajudar com o segundo princípio que eu vou falar daqui a pouquinho, que é a contração da musculatura do abdômen e da coluna e do assólio pélvico. E que eu vou falar daqui a pouquinho, mas isso vai ajudar a estabilizar tanto a pélvica, quanto a bacia, quanto a coluna lombar, que também é muito importante. Então, beleza? Respiração, todo mundo preparado aí? Conseguiu entender? Todo mundo respira. Respira. Relaxa e respira. Alana, bem-vinda. A segunda princípio que a gente tem é o centro. Ou, também conhecido como powerhouse, core, casa de força, centro de força. Cada um usa o nome. Mas nada mais, nada menos que a contração de um grupo muscular, de vários grupos musculares, aliás. A gente contrai o abdômen, os glúteos, o assólio pélvico, aquela musculatura que vem de baixo pra cima na pélvica, segurando nossos órgãos internos. E quando a gente tá grávida, nosso neném. E também os músculos da coluna. Então, toda essa musculatura forma um cinturão na nossa barriga, na nossa cintura, pra proteger a lombar. E durante o pilates, é exatamente isso, Ana Cristina. Respira, não pira, força e vai. E no pilates, ele vai ajudar a gente a fazer o exercício melhor. Então, se eu tenho o meu centro forte, eu consigo mexer melhor o meu braço, eu consigo mexer melhor a minha perna, e vai fazer, vai gerar outros benefícios, também vão favorecer isso. Certo? Então, a contração do palá. A segunda coisa que a gente aprende numa aula de pilates. Primeiro, a gente respira, depois a gente aprende a contrair, depois a gente junta os dois. Então, da mesma forma que a gente solta o ar na parte mais difícil do exercício, eu vou contrair o powerhouse nessa hora, pra eu estabilizar e ficar firme. A Carol, nos tratamentos dela, eu via bastante contrai a barriga. Vamos lá, porta o bumbum. Porque é importante pra estabilizar e ela ter força e conseguir fazer os exercícios. E, gente, uma observação aqui, rapidinho, Gi, mas eu acho que elas vão gostar de saber. Uma das principais queixas da mulher com intensa em membro do ovário policístico, tendo ou não acima do peso, as magras também reclamam, é a questão do acúmulo de gordura abdominal. A gente tem uma tendência a acumular gordura, principalmente na região do abdômen. Só que, muitas das vezes, gente, não é a nossa barriga que está tão proeminente ou o seu abdômen que está tão feio, digamos assim. Muitas das vezes, gente, é a postura. E essa questão do core, do fortalecimento de toda essa musculatura que envolve não só o abdômen, mas também as costas, melhora a sua postura de uma forma que, inclusive, a sua barriga vai parecer muito menor. Porque muito do que você percebe como uma barriga não é uma barriga. É uma postura incorreta, inclusive dos músculos dorsais, inclusive de um fraquecimento muscular, que faz com que a gente feche, né? A gente fala de enrolar os ombros, né, Gil? Faz com que a gente fique com os ombros caídos. Aqui, a parte das costas, como se fosse uma corcunda. E o abdômen, tipo, né? E isso faz com que... Essa postura ruim faz você parecer ter uma barriga maior do que você tem. Exato. Esse termo é muito usado. Então, às vezes, meninas, uma simples aula de Pilates que ajuda você a ter uma postura melhor já vai melhorar muito a sua estética, não por ser milagroso, mas por fazer você ter uma postura correta. E isso é fundamental em várias situações da nossa vida. Eu sou prova viva, mas não na barriga, do pescoço. Eu não tinha pescoço, eu era assim. E aí, com o Pilates, eu aprendi a esticar, a crescer pra ganhar pescoço. Tipo o papo, né? Que fica aqui assim. É, ficava aqui assim. E o ombro subia assim. Era terrível. E a Vitória perguntou... E é toda uma questão de postura. Exato. Eu melhorei muito. E a Vitória perguntou se é parecido com o trabalho feito no balé. O Pilates, ele é baseado na yoga, no balé e em várias outras coisas. Então, sim, é parecido com o trabalho feito no balé porque o Joseph se inspirou nessas técnicas para fazer a técnica dele. Então, tem muita ponta de pé, tem muito movimento que parece plié, tem que você tira o pé e volta, que não tem nenhuma dança. Eu vou falar lá atrás que vai fazer todo sentido com o balé, que é a fluidez, né? Mas eu vou chegar nele porque a gente vai num crescente. O terceiro princípio é a concentração, que também tem tudo a ver com a parte de relaxar e tudo mais. E essa parte de postura. Porque através da concentração, a gente vai desenvolver uma habilidade que chama consciência corporal. É um nome chique para a gente saber que a gente tem... que a gente consegue identificar o nosso movimento do corpo. Ah, mas para que eu preciso disso? Sabe quando você está com aquela postura feia que a Carol falou e você passa na frente do espelho? Qual a primeira coisa que vocês fazem? Opa, vou me arrumar. A consciência corporal, ela faz isso sem que você tenha que se ver no espelho. Você vai sentir que você não está que você não está em uma boa postura. E aí você vai conseguir se arrumar sem ter que usar a visão, só olhando. É bem legal. Gente, foto onde você está desprevenida. Quer desgraça maior do que essa? Alguém tira uma foto de você sem você perceber e aí você vê que você está lá, né? Toda caída com a barriga lá na frente. Tipo, sabe? Um negócio horrível. Aí você olha a foto e fala não, não, não. Peraí, tira a outra. Aí você já dá uma empinadinha no ombro, já põe a barriga para dentro. E na real, essa postura era a postura que a gente deveria ter sempre, né? E com a consciência você consegue se perceber que você está torta sem olhar na foto, sem se ver no espelho, enfim. Então a concentração ela é bem importante porque o nosso corpo percebe a postura que a gente está. Não só quando é nesses momentos, mas durante o exercício. Que vai vir somando com o quarto princípio que é o controle. A gente tem que ter controle dos nossos movimentos e entender como que eu estou fazendo errado quando eu estou fazendo certo. Uma aula de pilates, quem já fez ou quem não fez que vai ficar sabendo, é uma aula que o fisioterapeuta, o educador físico vai ficar na sua orelha. Olha, estica a coluna, olha o ombro, abaixa o braço, contra a barriga, olha o pé. Porque constantemente você vai aprendendo e vai se modificando a postura até o seu cérebro identificar isso e gravar. Eu falo que o cérebro tem uma foto nossa da nossa postura. e a gente tem que mudar essa foto para uma postura melhor. Então, até essa foto gravar no cérebro nova é insistência. Vamos lá, corrija, arruma e vai para frente. E o legal é que a maior parte dos estudos de pilates não tem espelho, né? Então, é muito da consciência, de você se perceber, de você se sentir, de você ter essa consciência corporal mesmo em relação não só à postura, mas a movimentos e tudo mais. É por isso que não tem espelho, não é, gente? Sim. Alguns têm espelho, sim, mas alguns não têm também por causa disso. E isso que tem, a gente obriga o paciente a fazer de costas. Porque assim, pela aprendizagem motora, quando a gente vai aprender o movimento, às vezes é legal a gente ter feedback visual, te ver. Mas para a gente aprender mesmo, a gente também tem que conseguir fazer sem ver. Por isso que os espelhos são reduzidos, não é? Porque a academia tem aquele espelhão gigante, né? O quinto princípio é a precisão, que é o movimento tem que ser feito da forma correta. Quem já fez musculação, academia, ginástica, já viu aquelas pessoas que fazem de qualquer jeito? Vai subir o braço, sobe que vai, minha beleza e desaba. Ou vai esticar a perna e bate o peso com tudo. É mais fácil da gente reidentificar isso na academia. Então, o princípio do Pilates é controlar o movimento, tanto na ida quanto na volta, não bater, não fazer força errada, não levantar o ombro, não compensar. Então, o movimento tem que ser preciso. E para eu ter essa precisão, eu preciso dos outros dois, tanto do controle quanto da concentração. Da respiração e da consciência e de tudo mais. E voltando um pouquinho para os dois, tanto a concentração e respiração que eu lembrei agora, a gente... Você falou da ansiedade, né? A gente vive no amanhã e o mundo presente aqui, a gente esquece. E tanto a concentração quanto a respiração fazem com que a gente esteja no aqui e no agora, que é bem importante. Principalmente, eu vi aí que tem meninas falando que querem engravidar e quando você fica pilhada e pensando, se eu quero engravidar, quero engravidar e não consegue estar no aqui e no agora, não consegue perceber seu corpo, enfim, ela não... Nesses dois, ela vai conseguir estar aqui, vai conseguir acalmar e até pode ajudar você a engravidar mais fácil e tudo mais, porque você não está tão viajando tão longe. Faz sentido, Carol? Total, total. E é uma das principais técnicas para manejo de estresse e de ansiedade, coisa que todo mundo fica me perguntando, né? No inbox, Carol, como é que controla estresse? Como é que controla a ansiedade? E, gente, controlar estresse e ansiedade não é você não ter estresse e ansiedade. A gente precisa ser realista, né? Hoje em dia, quem não tem estresse e ansiedade, quem não vive no futuro, nós somos a geração que vive se preocupando com o futuro e revivendo o passado, mas o presente a gente mal sente. E técnicas como o Pilates que obriga a gente meio que a fazer uma lavagem, né? Uma lavagem cerebral enquanto você está ali. É um poderosíssimo manejo, né? Uma poderosíssima atividade que serve de manejo de estresse e de ansiedade. Não que o estresse e a ansiedade não estarão lá, estarão. Mas a forma como você lida com isso e principalmente o quanto isso te afeta é que vai fazer com que você tenha mais sucesso no seu tratamento. Seja para engravidar, seja para controlar sintoma, seja para controlar a ansiedade para não comer bobagem. Então, gente, quem nunca? Quem nunca aqui comeu por ansiedade? Descontou a ansiedade em uma barra de chocolate? Né, Gil? Antes de entrar, rolou uma ansiedade. É, então, a gente se entende, assim. Ela reclama das minhas costas, eu falo da ansiedade dela e, assim, a gente vai levando a malidade aí de anos. Mas quem nunca fez isso? E o Pilates, ele é excelente para esse controle também. E eu sinto bem legal dos pacientes que fazem e tudo mais. Então, assim, cara, eu saio todo cansado com dor nas costas, nas costas, sim, de fazer força, dor no corpo, mas minha cabeça está leve. Então, é isso. A ideia é essa. Você sai porque você fez a atividade, sai cansado, mas sai com a mente limpa. A ideia é essa. E hoje em dia, quem não sofre isso, né? Tipo, eu acho que... Cara, hoje a maior parte das pessoas tem trabalhos sedentários. A maior parte das pessoas termina a jornada de trabalho que é muito mais exaustiva e demorada do que era antigamente. Quem hoje trabalha 8 horas por dia, gente? Quem? Põe aqui nos comentários. A gente tem tido jornadas de trabalho que vão de 8 para 10, para 12, para 14. Tem pacientes que trabalham 16 horas por dia. Eu sou uma pessoa que trabalha 16 horas por dia. Só que nós trabalhamos sentados na frente do computador com nível de atividade praticamente basal durante o dia inteiro. E aí quando a gente acaba a nossa jornada de trabalho ou a nossa jornada profissional, a gente está literalmente dessa forma. Descansados de corpo e cansados na mente, cansados no pensamento, né? Estressados por conta disso. E aí o Pilates vai atuar, obviamente, melhorando também esse aspecto que é importantíssimo, né? É. E outra coisa que acontece por nós sermos mais sedentários e trabalhando muito sentados é que a nossa gama de movimentos é muito limitada. você já perceberam quantos movimentos você faz por dia e quais movimentos são? É tipo, basicamente, sentar e levantar, deitar às vezes e andar. É o que você faz. Você não abaixa, você não roda, você não gira, você não rola, você não senta no chão. salvo quem tem filhos, ninguém senta no chão. E isso vai fugindo um pouquinho da SOP, mas vai fazendo com que o seu corpo desaprenda movimentos, desaprenda posições. E a gente precisa desses movimentos, dessas posições pra gente não ter dor, por exemplo. Que dor, independente se você tem a SOP ou não, é... mal do nosso sangue. A gente tem dor nas costas, dor no pé, inchaço no tornozelo e no pé, que nem tá falando aqui. Se você parasse a cada duas horas e desse uma caminhada e fizesse movimentos dos seus pés, por exemplo, não ia acontecer isso. Então, só um exemplo que apareceu aqui, mas é o que acontece. E a gente precisa de um movimento. Nosso corpo foi feito pra se movimentar. E o movimento, querendo ou não, vai ajudar também da SOP. E pra acabar os princípios, o último princípio é a fluidez. Que o Pilates, ele parece uma dança. Se você pega uma pessoa avançada de Pilates, ela vai emendando um exercício no outro. Existem exercícios que são de transição pra isso mesmo. E a ideia é que o Pilates você consiga fazer os exercícios sem parar. Então, eu vou emendando, acabo uma repetição, faço a transição, emendo pra outro e vou pra outro, como se fosse uma dança que vai lembrar bastante o balé. Então, existem apresentações fora do Brasil de Pilates, como se fosse uma dança. É bem bonito. Então, é bem legal. Tem vídeos no YouTube se você for, tipo, apresentar seu Pilates, coisas assim, vocês vão ver que é bem legal. Então, essa fluidez a gente vai buscar com o tempo, com forma da gente ir movimentando e ir evoluindo aos poucos e num praticante avançado é o que a gente busca. tá? O legal do Pilates que é sair do sedentarismo que a Alana falou é que ele serve pra todas as idades. A gente fala que vai dos 8 aos 88, 100. Ele pode ser adaptado pra qualquer pessoa. Ah, você tá falando que ele é legal, que eu vou sair toda dolorida, mas não é assim. A gente começa aos poucos. Conforme a pessoa vai tendo demanda, a gente vai piorando os exercícios que a gente fala. Mas dá pra fazer nenhum exercício fácil. Nunca. Se falar que tá fácil. Jamais façam isso. Nem com a Gil, nem com nenhuma professora de Pilates. Mas é isso. E uma dica. Eu já cheguei, vou começar falando do Pilates na SOP. Uma dica pras pessoas que falam Ah, eu não tenho tempo de fazer atividade física. É uma dica que eu fiz e acho que eu já dei essa dica pra Carol. Eu trato a minha atividade física hoje como se fosse um paciente meu. É um compromisso profissional. Então, aí tem pessoas de inúmeras profissões. Então, imagina que é um cliente, que é um paciente, que é um trabalho que você tem que entregar. Mas você só vai conseguir mudar a chave e pôr a atividade física na sua vida se você pensar assim, que é um trabalho. E aí você vai ver a diferença. Porque aí você vai faltar menos, você vai se sentir culpada se você faltar. como se fosse um trabalho que você não entregou. Certo? Sim, gordinha também. Eu sou gordinha. Eu já fui mais, hoje sou menos. E super pratiquei. Dá pra fazer. Peso e gordura não querem dizer que você não tem força, não quer dizer que você tem flexibilidade. Então, gordinhas podem e devem. Vai ser um exercício excelente pra te ajudar também se for seu objetivo perder peso. Então, vamos lá. se você tem alguma contraindicação? Tirando as médicas, né? Tipo, o paciente, sei lá, o paciente tem algum problema cardiovascular e não tem liberação médica pra treinar, óbvio, ele não vai poder fazer nem pilates nem qualquer outra atividade. Mas do restante, mesmo quem tem problema de articulação, com dromalácea, arra de disco, tudo, né? O que vai depender é permitido. mas o que vai depender muito é o profissional que você vai pegar. Se você tem alguma dessas limitações, aí tem a arra de disco, tem uma condromalácea, você tem que ficar bem atento ao profissional que você vai buscar pra isso, né? Pilates é uma atividade que pode ser feita por fisioterapeutas, educadores físicos, bailarinos e tem outras profissões, mas vai depender do objetivo que você tenha. Se você vai buscar um objetivo, além da atividade física, pra melhorar uma dor, pra ajudar numa alteração postural, é válido você procurar um profissional que seja especializado nisso e que ele consiga te dar subsídio e acompanhamento com isso, tá? Mas essa é a única atenção que você tem que ter, né? Não é chegar e, por exemplo, ah, eu tenho muita dor. Uma aula em grupo talvez não seja muito indicada pra você. Uma aula individual ou com menos pessoas seja melhor. Então isso vai variar bastante. mas a única contraindicação que não seria contraindicação que seria indicação é você ver bem o profissional que você vai escolher pra te acompanhar nessa jornada. Show! E aí, como é que o Pilates ajuda na top, garota? Vamos lá! Então eu listei alguns e a gente vai conversando e vamos vendo onde ele mais se enquadra. Então, como eu já disse, o Pilates ele é ótimo pra relaxar. Relaxar a cabeça. Então, pela respiração, pela contração, ele vai ajudar nesse manejo da ansiedade que a Carol insiste tanto. Não só com vocês que tem SOP, mas com todos os pacientes dela. É só a prova viva. Fala mesmo. Tô nem eu. Fala. que o Pilates vai ajudar bastante nisso e vai trazer a gente pro aqui ou agora que eu disse. E além disso, com tudo isso, a gente vai começar a prestar mais atenção na gente. A gente que cuida de pessoas ou a gente cuida de trabalho ou cuida de família que seja, a gente vai perceber que muitas vezes a gente se deixa de lado e quando a gente começa a perceber e trabalhar isso, a respiração, a contração, essa consciência corporal vai melhorar muito, 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 muito e vai ajudar muito as pessoas que têm SOP também. Só vou dar uma pausa pra dar um oi pro Roger, que é meu amigo que ele acabou de entrar. Gente, falando dessa questão do se prestar atenção e enfim, de olhar pra si e tal. Cara, dependendo de onde você está, encara o tratamento da síndrome do ovário policístico como uma trajetória. Se você está no início dessa trajetória, se você é a pessoa que está totalmente sedentária, que está comendo super errado, que tem muita coisa pra ajustar, que tem muita coisa pra ser feito, pra chegar nesses quatro pilares que a gente estava falando lá no começo, eu acho que você tem que ver que neste momento você precisa se priorizar. Não quer dizer que você vai ter que pra sempre fazer escolhas e se colocar em primeiro lugar nessas escolhas, porque eu entendo que vão ter momentos da vida onde a prioridade vai ser o trabalho, vão ter momentos da vida onde a prioridade vai ser um parente que de repente está com uma situação de saúde complicada, vão ter momentos em que a prioridade vai ser X, vai ser o trabalho, vai ser um projeto, vai ser um estudo, vai ser um mestrado, a Gil está passando por essa fase do mestrado e eu entendo perfeitamente bem isso, só que dependendo do momento da sua trajetória, se você está no início dessa trajetória, algumas coisas precisam ser a sua prioridade. Então, pra quem está sedentário, hoje, de repente, a prioridade seja iniciar uma atividade física. Depois que você fizer, que você tiver iniciado, que você já tiver trazido isso pra sua rotina, não vai mais precisar ser a sua prioridade, porque você vai acabar levando isso como parte mesmo da sua rotina, você não vai ter que demandar tanta força e energia pra que aquilo aconteça. então, o início é sempre o mais difícil, o começar uma dieta é sempre o mais complicado, o começar uma atividade física é sempre o mais difícil, criar estratégias pra controle de estresse e ansiedade, no início é complicado, você tá lá, apilhado, tipo, estressada, irritada, com seus nervos a flor da pele, aí vem a sua nutricionista e fala pra você pegar um caderno de colorir e você pintar uma mandala. Você quer mandar um nutricionista um caderno e um lápis lá pra puta que pariu, entendeu? As minhas seguidoras estão acostumadas com os meus palavrões, então, eu sei que no começo vai ser difícil, eu sei que no começo vai ser complicado, mas depois que aquilo se torna uma parte da sua rotina, aquilo flui e aí você não precisa mais demandar a sua energia, você pode montar a sua energia, a sua prioridade pra outras coisas da sua vida. Então, de repente, o que tá faltando pra você hoje é começar, é dar o pontapé inicial, entendeu? É aproveitar esse clima de final de ano, onde a gente encerra vários ciclos pra começar novas fases e colocar isso em prática e realmente começar isso. Então, se prioriza, mulher, se a SOP tá sendo um problema pra você, se o controle dos sintomas tá sendo um desafio pra você, se isso tá te incomodando, se isso tá te fazendo mal, se prioriza. E aí, depois que o negócio já estiver fluindo, já estiver acontecendo, você prioriza outras coisas da vida, outras áreas da vida ou outras coisas que pra você for mais prioridade naquele momento. E outra coisa que o Pilates é legal que ajuda nessa parte de sair do sedentarismo é que às vezes a gente fala musculação, aquela coisa chata, sempre aquela série, aquela deslice. E o Pilates, a gente tem muitos exercícios e, bom, eu posso falar por mim, dificilmente eu faço uma aula igual a outra. É sempre buscando, lógico, seus objetivos, mas a variedade de exercícios e a variabilidade deles é muito importante e aproveita muito, assim, e fica uma aula gostosa. Fala, nossa, hoje eu fiz esse exercício, amanhã eu vou fazer aquele. Ai, eu quero tentar me pendurar e fazer um suspenso, por exemplo. Então, é um exercício que você vai se desafiar e você vai perceber a recuperação, a recuperação não, mas a... Evolução. Evolução, obrigada. Mais rápido. É que às vezes... E é muito legal porque você começa... Pensando dos meus pacientes mesmo. E é legal porque você começa a perceber a sua evolução e isso vai te dar força pra continuar. Porque na primeira aula, gente, juro, ninguém quer voltar, né, Gil? É um sentimento comum, assim, não vá pra uma aula nova, pra uma modalidade nova, pra qualquer coisa nova que você vai fazer achando que de cara você vai amar, vai se apaixonar e você vai querer fazer sempre aquilo. Exercício físico é igual a comida japonesa. A gente odeia da primeira vez, a gente tem nojo na segunda, daí ali uma semana, duas, a gente quer comer de novo e quando a gente se vê, a gente tá apaixonado. E é muito isso. E... Esqueci o que eu ia falar. Deixa eu te falar pra próxima que já já eu lembro. É que você ficou pintando sushi que eu sei. Nossa, adoro sushi. Eu tô na parte... Você gostou de sushi na primeira vez? Não, mas eu também não gosto ainda. Eu ainda tô nessa parte. Então, mas quantas vezes você já comeu? Nas quatro. Então, a gente já chegou lá. com certeza. Bom, mas quando eu lembrar o que eu ia falar, eu falo. Mas continuando com os benefícios pra SOP, eu sei que muitas de vocês aí, se não estão, os caras, atrás da dona cegonha da Carol. E o Pilates, ele é muito legal pra ajudar no pré, durante a gestação e no pós-gestação. Então, ele vai preparar o seu corpo pra gestação, que no caso de vocês que tem a SOP. Quando você tá grávida, ele vai ajudar tanto a fortalecer a musculatura, acabar com aquela temida dor na lombar, que muitas gestantes têm a Carol. É prova aí da dor na lombar na gestação. Que não acaba com a gravidez, né? Que não acaba no parto. Mas se você tivesse feito Pilates durante e antes, você ia ter... Ela não ia perder a chance, né, gente? Ela não ia perder. E além disso, no pós, ela ajuda você a voltar mais rápido e não só isso. O nenê, ele vai querer colos, vai ter que abaixar e levantar 50 vezes pra pegar ele. Então, vai fortalecer suas pernas, vai fortalecer seus braços e vai te deixar preparado e apta pra esse serviço de ser mãe. Então, o Pilates é super completo pra quem tá tentante, quem já tá gestante. Lógico, quem já tá gestante tem que conversar com o médico, ver toda a liberação. Mas quem já pratica antes, existem grávidas que vão até a 39ª semana praticando Pilates. Elas saem do Pilates logicamente pra sala de parto e ele ajuda a preparar pro parto também. Então, é muito legal. Na mulher tentante, o Pilates vai ajudar na questão do fortalecimento muscular, vai ajudar com relação à questão do parto, o próprio preparo, né, do fortalecimento dos pélvicos. Então, vai ajudar pra quem deseja parto normal. Se, de repente, o objetivo é parto normal, mas acabou indo pra uma cesárea, ter a musculatura fortalecida vai fazer toda a diferença na tua recuperação da cirurgia. Como a Gil falou, no momento maternidade, é super importante você ter esse fortalecimento, você ter essa consciência corporal, essa correção de postura, porque os cuidados com o recém-nascido, principalmente no começo, não são fáceis. Cara, a gente sente muita dor. E eu sou prova disso, assim, eu sou prova mesmo, gente, porque na primeira gestação, que foi a da Malu, eu fiz Pilates até engravidar, acabei não dando seguimento na gravidez, mas eu já vinha com essa bagagem. durante a gestação, eu fiz musculação durante a gravidez toda e o meu pós-parto foi extremamente tranquilo, eu não senti a dor nenhuma, eu saí do hospital sem nenhum medicamento, não precisei tomar remédio pra nada, saí do hospital, fui fazer mercado, sabe assim? E aí, com a gravidez do Tintin, eu não tive tanta sorte, eu tive o descolamento do certo gestacional logo no comecinho da gravidez e a gravidez toda serientária. E aí, o que que aconteceu? Saí do hospital super mal, tomei pra mal por mais 10 dias além do parto, a minha recuperação da cirurgia foi horrível, eu senti muita dor, eu tive que tomar anti-inflamatório, o próprio medicamento pra dor por vários dias depois do parto, tenho dor nas costas até hoje, então faz toda a diferença você ter um preparo antes da gravidez e manter esse tratamento, porque é um tratamento, durante a gravidez toda, pra que depois você não sofra o que a Carolzinha aqui sofre até hoje. E o corpo volta muito mais rápido. Eu quero fazer uma pergunta que é uma outra vantagem. Aí, alguém cólica, tem endometriose também, tem alguém que tente esses sintomas? Com certeza. O Pilates, como ele trava... Quem tem endometriose, gente, comenta aqui pra gente, pra gente saber. Pra gente ter uma ideia. Mas o Pilates, como ele trabalha a musculatura do assoalho pélvico, ele faz sangue, essa contração traz mais sangue pra essa região. Fala, ai meu Deus, meu fluxo vai ficar enorme? Não. Esse sangue vai aquecer essa região e vai diminuir as suas dores, tanto da endometriose, quanto do período pré e menstrual. Então, é muito legal, porque com essa contração dessa musculatura, você vai diminuir muito as dores que você sente. Aquela história, ai eu tô com cólica, eu não vou fazer nada. É mentira, você tem que fazer exercício pra ajudar a melhorar a dor. De fato, melhora. Afinal, nosso corpo só sente uma dor por vez. Se você tá sentindo a dor do exercício, você não vai sentir a dor da cólica, pode ficar tranquila. Super, super aconchegante. Assim, todo mundo agora vai querer treinar quando eu tiver com cólica. Mas, gente, é mágico, tá? Cara, fazer atividade física. Eu sei que dá uma baita de uma preguiça começar e você fala, cara, eu tô sofrendo, tô com dor, não vou, eu quero ficar aqui encolhida. E o nosso meio que mecanismo de defesa, meio que inconsciente, é encolher. Então, você aproxima as pernas e fica ali, tipo, numa posição de feto, que a gente fala, uma posição fetal. Quando, na verdade, a melhor coisa pra cólica é o alongamento. Você não só fazer atividade física, mas também alongar. E, cara, faz muita diferença e eu sou a prova viva disso. E o pilates, além de fortalecer, ele também alonga e como alonga. Sim. Então, é bem legal. Sim. E aproveitando essa musculatura do assólio pélvico, que também acontece, principalmente no pós-parto, as mulheres que não treinam ou não fazem um preparo adequado, elas ficam com paraquedas dessa musculatura e elas acabam desenvolvendo incontinência urinária. Então, vai tossir, vai pegar um peso e vai escapando xixi. Então, por fortalecer essa musculatura, o pilates também vai ajudar nessa incontinência urinária, que é muito legal e ajuda bastante. E tem um bônus. Mulherada, o pilates tem um bônus. Por contrair essa musculatura... Coloquem os fones. Coloquem os fones pra ninguém mais além de vocês ouvir. Por contrair essa musculatura do assólio pélvico, você vai ter que aprender também a fazer a contração voluntária dessa musculatura e ela também aumenta o prazer na relação sexual, mulherada. Então, uma vantagem, um ponto pro pilates. Se todas as outras não te convenceram, essa posso te convencer um pouquinho mais. E, gente, a Gil é toda fofa, toda tímida, mas o que ela tá querendo dizer é que vocês vão gostar melhor, entendeu? Obrigada, Carol. De nada. Coloquem aqui nos comentários qual foi o benefício que você mais gostou de pilates. Escrevam aqui nos comentários e vocês que estão assistindo a reprise e que não estão com a gente ao vivo também comentem aqui nos comentários pra gente ver. Exato. E o meu marido tá assistindo a live, eu me ferrei. Olha lá, foto da fertilidade. pra um estúdio lá. Bom, vamos lá. Eu já vou continuar com os benefícios. Eu vou responder duas perguntas. Perguntaram do água quente pra cólica. Ajuda, mas se você tiver um fluxo muito intenso, esse calor excessivo pode aumentar o seu fluxo. Mas ajuda bastante na dor também. Mas se você pôr a bolsa de água quente, você vai ficar parada. Então vai aliviar pelo calorzinho, mas logo vai voltar depois que a água sair, né? Não, não é pompoarismo, mas o pompoarismo também trabalha com essa musculatura de uma forma mais independente, utilizando pesos em si. Mas no pilates você aprende a contração voluntária dessa musculatura. Até pra fazer um pompoarismo depois ajuda um pouco mais. Valeu. Vai, Ju, emenda. Emenda outro benefício aí. E outro benefício emendando é que... Aí, gente, eu não vou perder a piada, não. Olha só, você que tá aí sofrendo porque tá sedentário, o marido não quer te ajudar, não quer colaborar pagando a academia pra você, cara, mostra os benefícios do pilates pra ele. Exatamente. Eu tenho certeza que no quarto benefício ele muda de ideia e paga um ano de pilates pra você. Ele vai super querer. Presente de Natal, gente, aproveita. Exatamente. E o pilates também ajuda na parte estética que a gente já falou logo lá no começo. Então, ele vai ajudar a melhorar a postura. Ele vai deixar a sua barriga mais forte buscando aquele tanquinho que muita mulher quer. O braço, aquele tchauzinho com exercício de tríceps ajuda a diminuir. Eu posso dizer, além de ser professora, né, de pilates, de instrutora, mas a vez que eu pratiquei o pilates, que eu fazia pilates duas vezes por semana, todas as vezes por semana, foi que o meu corpo também ficou mais definido. E eu, era impressionante. Minha perna, até minha celulite diminuiu. Era impressionante. É algo que a gente não nota, né, Gil, quando a gente começa, óbvio. Parece que vai demorar, é uma coisa que vai demorar muito pra fazer efeito. Talvez, assim, quiçá, eu posso dizer que na época eu nem me dava conta do corpão que eu tava. E aí, depois, quando você para pra olhar, né, as fotos, ou tipo, né, enfim, registros daquela época, você fala, caraca, naquela época, era a época que eu tava com o meu melhor corpo. Sim. Tem uma frase do Joseph que ele fala assim, que em 20 sessões de pilates, os outros vão perceber a diferença de você. Com 10 você vê, e com 30 a sua vida mudou. Óbvio, não dá pra falar que exatamente são essa quantidade. idade, mas fazendo pelo menos um mês de pilates, você já vai perceber a diferença no seu corpo, vai perceber a diferença na forma que você vai se movimentar, na diminuição de dor. Até arriscaria dizer que na primeira sessão você já percebe a diferença. Mas com o tempo, com o mês de fazer, mesmo que seja uma vez por semana, você já vai conseguir perceber muita diferença em muita coisa. Sabe o que é mais legal do pilates, Gil? Se eu estiver errada, me corrija. Mas eu acho que é uma das poucas atividades físicas que trabalha de dentro pra fora. Sim. Quando você vai pra uma musculação, quando você vai pra, sei lá, tipo jump, step, bike, enfim, né? Essas atividades que a gente busca no intuito de perder peso ou de melhorar condicionamento e tal, são atividades que meio que trabalham de fora pra dentro, né? Você se expõe ali a um estímulo e o teu corpo tem que se virar pra dar conta daquilo. E o pilates não. Ele trabalha você de dentro pra fora. Então, primeiro, ele prepara a sua respiração, ele prepara a sua consciência corporal, o seu equilíbrio, o seu alongamento, né? Até tem muito a ver, né, com os pilares, né, que você explicou do pilates. Sim. E eu acho que esse é o grande diferencial e talvez por isso a gente não perceba tanto o resultado de cara. Mas é uma mudança mais consistente. É algo que você, de repente, vai demorar mais sessões pra perceber a diferença. Sim. Mas que também você vai ter mais facilidade de manter essa mudança ao longo do tempo, né? Exatamente. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, pelo menos com os meus pacientes, né, que eu tô um pouco mais focada na físio, eu tiro foto. Eu tiro foto na primeira sessão e depois de um mês eu tiro de novo, depois de um mês eu tiro de novo. E você vai vendo. Às vezes a diferença é sutil, mas a pessoa já não tem mais dor, a pessoa já tá com uma postura melhor, já diminuiu a barriga, já conseguiu emagrecer. Inagrecer. Enfim, é muito legal. Tá? Aí perguntaram se é indicado fazer em casa com aplicativos ou no consultório com acompanhamento. Isso vai depender muito da sua consciência corporal. Gente, eu não indico fazer exercício de aplicativo nunca, jamais, em nenhuma modalidade computativa. Mas o acompanhamento não vai ser substituído nunca, porque vai ter alguém de fora te olhando. Lembra que eu falei que precisa esticar o corpo, abaixar o ombro, contrair aqui, respira direito. E o aplicativo não vai fazer essa parte. Por mais que eu goste do aplicativo, ele não vai fazer essa parte. Gente, precisa ter uma mão. Para a gente cortar. Relaxa. Mas falando de aplicativo, eu vejo muita gente hoje, meio que trocando, sabe? Academia, personal, físio, instrutora, por exercício de aplicativo. Por quê? Porque é barato. Cara, o barato sai caro. O barato sai caro. Aí você vai fazer fisioterapia comigo depois. Exato. E aí, agir como fisioterapeuta cobra muito mais caro do que agir como instrutora de pilates, onde você pode dividir uma aula com três pessoas, entendeu? Por que eu sei disso? Porque eu contrato ela como físio. Então, e vale para tudo, sabe? Tipo, é a pessoa que troca o profissional nutricionista, pela dieta do aplicativo. É a pessoa que troca o personal trainer da academia pelo treino do aplicativo. É a pessoa que vai trocar a fisioterapeuta do pilates pelo pilates do aplicativo. E a longo prazo, você não sabe o tamanho do problema que você pode estar arrumando. Cara, agiu. Sinceramente, tá, Gil? Você que é instrutora de pilates, formada em fisioterapia, quando você vai fazer pilates, você faz sozinha? Eu não, porque eu roubo. É isso. Eu roubo muito. Entendeu? E isso vai acontecer na sua dieta, isso vai acontecer no seu treino de musculação, isso vai acontecer no seu treino na sua casa, com exercícios que o aplicativo reuniu ali por uma série do dia. Isso vai acontecer no treino do pilates do aplicativo. E não quer dizer que o treino tá errado, não quer dizer que o treino tá ruim. Provavelmente, quem montou aquela série foi uma profissional como a Gil é. Só que essa pessoa não tá lá com você, ela não tá te monitorando, ela não tá cuidando de você enquanto você tá executando o exercício. E esse cuidado é importantíssimo pra que você não só atinja seu objetivo, seja lá estético ou de tratamento da SOP, mas também pra sua saúde, gente. Sim. E o profissional estando lá, você vai ter uma garantia que você não vai sofrer lesões. Qualquer atividade física, crossfit lesiona. Sim, se você fizer de qualquer jeito vai lesionar o pilates, lesiona, lesiona. Se você fizer de qualquer jeito, se você não precisar atenção, se você não tiver alguém responsável e formado e especializado nisso, realmente pode machucar. Pode machucar e machucar feio, tá? Perguntaram quantas vezes na semana. Vai variar muito da sua disponibilidade e da sua vontade também. Mas a partir de uma vez por semana, você já tem ótimos resultados, mas se você quiser resultados mais rápidos de duas ou três vezes na semana, é super recomendado. E pode combinar o pilates também com outra atividade que você, de repente, goste mais e tal. Que é o benefício, o último benefício dele que ele pode ser associado com outras atividades e deve ser associado. Como a gente perguntaram lá, se ele era parecido com a musculação. Ele vai dar um estímulo diferente. Ele trabalha todos os tipos de contração muscular que o músculo pode fazer, mas de uma forma diferente. e a musculação vai dar um estímulo diferente. A dança vai trabalhar mais a parte cardiovascular, que o pilates não vai entrar tanto. Enfim, associar atividades físicas dentro da sua possibilidade é o ideal. Eu vou pegar uma musculação que vai trabalhar mais uma hipertropia, o pilates que vai trabalhar alongamento, fortalecimento, e uma dança que vai trabalhar o condicionamento. Perfeito! E vai associando assim as suas atividades. Então vai depender muito da sua disponibilidade, mas sim, associar exercícios é extremamente importante. Uau! Quem gostou da live com a Gil, manda muitos corações, deixa essa tela aqui muito colorida. Para você que está ao vivo, para você que está assistindo no gravado, deixa o seu coraçãozinho aqui para a gente saber que essa live foi útil para você e que você gostou das informações que a gente passou aqui hoje sobre os benefícios do pilates no tratamento da síndrome do ovário palicítico, mas que na real pode ser tratamento, como a Gil falou no começo da live, para qualquer tipo de doença, para qualquer tipo de patologia, para qualquer tipo de dor. Pode falar, Gil. Não, para ajudar todo mundo, eu só ia falar assim. Então, galera, em direita coluna, puxa o ar, contrai o powerhouse, expire e vamos platear, hein? É isso aí, quem vai platear coloca eu aqui nos comentários. Gente, temos mais um minuto e meio, o Instagram só colocou contagem regressiva aqui para mim. Gil, a gente só tem uma hora de live no Insta. Entendi, é que eu gosto de falar, desculpa. Graças a Deus, minha amiga, porque você gosta de falar, eu gosto de falar, a gente ia falar aqui a noite inteira. Exatamente. Mas, enfim, a gente tem um minuto e meio, então eu quero aproveitar esse tempo que a gente tem para agradecer sua presença aqui na live de hoje. Não para de subir o coração nessa tela. Então, olha só. Obrigada, gente. que você foi querida. Gente, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite, foi incrível. Foi incrível participar com vocês e obrigada, pessoal, por ficarem aí até o final. É isso aí. Foi demais ter vocês aí também. Você que assistiu e ficou com alguma dúvida sobre o tratamento da SOP e o Pilates, sobre os benefícios, a interferência dele no tratamento, enfim, se você tem alguma dúvida sobre esse tema, eu vou pedir para você deixar essa pergunta que está aqui embaixo desse vídeo. Eu vou subir o vídeo depois para o IGTV e aí você vai poder deixar a sua pergunta ou no canal do YouTube ou no IGTV e aí eu e a Gil, nós nos comprometemos a tirar todas as suas dúvidas mesmo depois que essa live acabar. Então, para você que mandou perguntas aqui durante a live e a gente não conseguir responder ao vivo, não fiquem chateados. A gente vai responder pergunta por pergunta, né, Gil? Isso aí. Estaremos aqui na exposição respondendo todas as perguntas de vocês. Isso aí, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Beijo, galera. Foi demais. Nossas lives voltam na quinta-feira, 8 horas da noite. Então, coloca aí o seu celular para despertar, para você não perder o encontro que você tem comigo aqui no arroba nutricionista and the line caralfaria toda terça e quinta 8 horas da noite. Vai ter live na véspera de Natal? Vamos ter live na véspera de Natal. Vamos ter live na véspera de Anovo? Vamos ter live na véspera de Anovo. Eu vou estar aqui. E você? Vai vir? Coloca que sim ou que não.